A Rádio Clube realizou no sábado à noite um dos shows mais esperados do ano. O grupo Raça Negra voltou a Ribeirão para se apresentar no restaurante Fazendinha, que estava lotado e com uma super estrutura para receber o público. Os sambistas cantaram seus maiores sucessos. A gente faz um trabalho, deixa o tamanzinho para poucas pessoas que estão ali vendo o trabalho, então o técnico está ali, e o rádio faz esse estadarço todo, faz as pessoas ouvirem, então acho que a clube está de parabéns. Quando a gente vem para cá, é um prazer nosso de vir para cá e ser recebido por essas pessoas maravilhosas aqui de Ribeirão Preto. O Raça Negra é o símbolo do samba, ele é a raiz do samba brasileiro, então é uma honra para a gente poder realizar, organizar um evento desse tamanho. Aqui na Fazendinha já é o segundo ano seguido, sempre em parceria com a clube, com a Clube FM, então para nós é um prazer absoluto.